E aí, vocês já viram a nova novela que vai lançar aí em breve? Pois é, se chama Power World vs Nintendo E eu acho que ela vai começar muito em breve pelo que a gente tá vendo aqui, né? Vamos comentar sobre o que que tá rolando, né? Que é um assunto que tá se estendendo até um tanto aí Mas deixa o like, se inscreve no canal Clica aí na descrição pra você participar com o PlayStation 5 E vem comigo pra esse vídeo que a gente vai conversar algumas paradas interessantes Bem, o que que tá acontecendo, né? Eu trouxe já, últimos vídeos aí, comentando sobre isso Sobre o quesito de possível plágio do Power World Em relação aos personagens de Pokémon e tal, né? E eu não sei até onde é o direito da Nintendo De correr atrás disso ou não, né? Porque os visuais, embora sejam semelhantes Eles não são idênticos Então eu não sei se isso pode causar algum problema ou não, né? Mas a Nintendo já está bem ciente aí do jogo, tá? Porque o que que rolou aí? Inclusive, a gente teve ali até um cara do jurídico da Nintendo Comentando sobre esse caso, tá? Primeiro, o que que rolou? Um desenvolvedor ali Ele desenvolvedou, né? Um modder ali Ele basicamente criou um mod Pokémon Se chama-se Toasted Shoes O nome dele, tá? O perfil dele Ele criou um mod que substitui o Ash Pela... O personagem, né? Pelo Ash Outros personagens pela Mish E substitui uma penca de bonequinho Uma penca de pau por Pokémons mesmo Então você tem, tipo... Você tem... É... O Típico, né? O... A galinhazinha Substitui as caras pra um Torski Enfim, né? Substitui esses Pokémon aí Só que nem vou mostrar a imagem desse mod Porque vocês vão entender agora o porquê Não vou mostrar nada aqui não Acontece que a Nintendo começou a dar strike A rodo Em quem compartilhava qualquer gameplay desse mod, cara No Twitter isso rolou Né? Teve pessoas que compartilharam no Twitter Tomaram ali avisos no Twitter No YouTube também, né? Eu fui pesquisar hoje mais cedo Só tinha um canal que eu vi que tava com um negócio de mod rolando O resto não tinha mais nada E era um canal que tava com muita edição ali Muito corte Então acho que até por isso ele não foi pego ainda É, mas... Cara, eu tava pensando em postar sobre esse mod aqui Pra falar pra vocês que era legalzinho Que perigo, né, cara? Então, assim... Simplesmente isso aconteceu O próximo... O próprio Torced Shoes, né? Ele chegou aqui na internet e falou Cara, a Nintendo veio até a mim Por favor, deixe ali pensamentos positivos pra mim, né? Porque ele teve o vídeo derrubado Ele falou que quer trabalhar ainda mais no mod e tal Mas que ele vai respeitar a descrição da Nintendo Vai ver essa questão legal aí E tal Mas, assim, a Nintendo foi até ele Removeu os vídeos e os mods Então, tipo, a Nintendo tá totalmente ligada É assim que apareceu Qualquer coisinha ali de Pokémon no Power World Ela foi lá e usou o que ela podia fazer pra derrubar, né? O que mostra que ela tá, tipo assim Com as antenas bem ligadas pra cima do Power World Ela não tá ignorando o sucesso absurdo desse jogo, né? E eu tava pensando nessa questão de mod Já pensou, cara? Do nada, como é perigoso, né? Do nada a Rockstar Sisma Que quer tirar qualquer tipo de mod Da galera que usou o CJ Que é um mod extremamente popular Qualquer jogo os caras colocam o CJ Tu imagina a quantidade de canal Que não vai cair por causa disso, cara? É bizarro É meio perigoso Eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto Das empresas não gostarem de um mod E querer derrubar, né? É um negócio bem perigoso Como criador de conteúdo aqui É um negócio que agora Eu tenho que ficar mais ligeiro Quando eu for postar aqui Às vezes eu posto um negócio de mods aqui Já postei muito em Resident Evil Por exemplo, alguns mods e tal É um negócio bem perigoso Mas, enfim, né? Dando sequência aqui Eles entraram em contato Com um cara que era do jurídico Da Pokémon Company Até 2020, né? Há pouco tempo ele trabalhou Que era o Don McGowan E ele falou aqui Uma coisa bem curiosa, né? Ele falou assim, ó Me parece ser uma imitação sem sentido Frequentemente que eu via De milhares de vezes por ano E quando eu era o gerente de Pokémon E eu estou surpreso Que o Power World Tenha chegado tão longe Ele falou Então, assim Ele deu a entender Que, cara Ele tá muito, assim Impressionado Que o jogo conseguiu chegar Até esse ponto Porque realmente É algo que poderia acontecer De ruim pro jogo, né? Aqui, ao mesmo tempo Tem pessoas que falam sobre O céu da Pocket Bear Por exemplo Ele falou que tem sentimentos mistos Porque o Power World É um jogo bem diferente De Pokémon Então, ele tem um foco De sobrevivência e tal E, de fato, é O Power World É um jogo Ele é bem ali O posto de Pokémon Em muitos pontos, né? Basicamente os bichinhos E a captura Mas o foco E o que você faz Com muitos deles É bem diferente Tanto que o legal do Power World É isso Porque ele não é O visual é muito igual Mas a gameplay Ela não é uma 100% Copy de Pokémon Ela é bem diferenciada, né? Mas a gente tem essas questões, né? A Nintendo Derrubando mods aí E a gente tem até O próprio jurídico Da Nintendo agora Indo em cima Ali falando que, cara É impressionante Como isso chegou tão longe, né? E quais será que são As prospecções Para o futuro disso aqui? Bem, tem outros problemas Que tá rolando Que a galera Meio que tá descobrindo Do Power World E se isso aí For verdade mesmo For realmente O que tá acontecendo Aí o negócio É mais complicado E é um negócio Que é até sim Tá errado Por parte do Power World Acontece que Um usuário, né? Ele chegou E eles conseguiram Pegar tanto Quanto de Pokémon Eles conseguem fazer isso Quanto do próprio Power World E ele consegue Pegar o molde 3D Desses bonequinhos E analisar o molde 3D Ver os polígonos E ele viu Que os polígonos, né? São literalmente Idênticos, tá? Com uma coisinha ou outra Diferente De Power World Pro Pokémon Traduzindo O que que isso significa Que eles extraíram Moldes de Pokémon 3D Jogaram dentro de Blender, sei lá Da vida E simplesmente Eles trabalharam em cima Daquele molde 3D Modificando, né? Colocando uma roupa por cima Modificando Às vezes a cor Modificando O rosto Olhos Se isso de fato For comprovado Se eles conseguirem Comprovar isso Aí, cara Realmente o Power World Vai ter que pagar Uma multa Ferrada pra Nintendo Pode dar muito ruim Pro jogo Porque nesse caso Não é um caso de Pô, é uma inspiração No design Né? Porque tem coisa Que é igual Uma parodiazinha E tal Que aí eu acho Que eles conseguem Talvez Com um bom advogado Ou talvez Consiga mesmo Ali se a Nintendo Quiser alguma coisa Pra cima Eles conseguiriam Dar a volta Por cima ali Só que agora Quando você tem Um momento Que você rouba Algo, né? Você rouba Um molde 3D Aí é outra parada Se conseguir provar isso O jogo tá bem ferrado, né? O que eu acho Que vai acontecer Pro futuro Do jogo Eu acho Que a gente vai ter Os caras do Power World Eles falaram Que não tão preocupados Com o processo Mas Tendo uma empresa Muito grande Tem advogados Muito brabos Então acho Que eles devem Ficar preocupados O que eu acho Que no futuro Talvez A gente vai ter Aí a galera Os desenvolvedores Do Power World Modificando Alguns bichinhos Os bichinhos Vão receber Atualizações Vão receber Novas feições Pra poder tentar Se afastar um pouco Talvez Pra eles tentarem Evitar esse tipo De problema Mas Eu não sei O que vai acontecer O jogo Com sucesso absurdo Os caras ganharam Muita grana Com esse jogo Não tem como Embora ele não seja Full price Ele ganhou Muito dinheiro Então Eu não sei Qual vai ser O futuro Desse jogo Se ele pode Virar falir Um dia Vamos ver Vamos ver Vamos Assim Se acontecer Algo ruim Vamos esperar Eu não ia falar Torcer Mas não é bem Torcer Vamos esperar Que seja quando Sei lá A galera Já joou do jogo Porque Power World É um jogo Que ele vai fazer Muito sucesso E sem sobra De dúvidas Daqui um mês Ele já vai estar Bem mais Ameno Eu acredito Não sei Que eles consigam Lançar muita Atualização rápida Mas eu acho Que isso não vai acontecer Então eu acho Que ele vai Pô Ele vai dar Aquele pico Ele vai cair Como qualquer jogo Que não seja Multiplayer Então Depois que a gente aproveitou Brincou bastante Enjoou do jogo Talvez Aí acontecer algo É menos pior Mas é triste Pelos desenvolvedores Se eles não fizeram Nada de errado É triste Mas se eles fizeram Isso aí que eu falei De pegar modos É complicada a situação E realmente Não tem o que fazer Não tem como defender Isso Mas meus queridos Basicamente É esse aqui O tema Do vídeo Que eu queria comentar Com vocês E aí Vocês acham Que vai dar ruim Para os caras Você acha Que vai dar problema É complicado E é isso E eu acho Inclusive Que a Nintendo Não vai melhorar Pokémon Porque tem muita gente Falando É bom para a Nintendo Aprender Para melhorar O Pokémon Porque cara Eu acompanho Pokémon Há anos Até os lançamentos De hoje Eu acompanho Vira e mexe Eu critico A postura Da Game Freak Mas eu não acho Que isso O Power World Vai fazer A Game Freak Mudar não Eu acho Que vai continuar Porque o Power World Não impede A galera De gostar De Pokémon Ainda E os fãs De Pokémon De deixarem De gostar De Pokémon Isso não vai mudar O cara vai falar Pô Power World Saiu Eu não compro Mais Pokémon Isso não vai rolar Pokémon vai continuar Vendendo Reels Então não vai ter motivo Ainda da Game Freak Melhorar o produto dela Se todo mundo compra A porcaria que está hoje Então Basicamente É isso aí Que eu queria comentar Com vocês Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau